Salve rapaziada, estamos ao vivo para mais um Pod de Par, muito feliz, né Mítico? Com certeza, o dia da alegria do brasileiro. Estamos aqui com ele, o nosso convidado ilustríssimo, ele, Nicolas, como é que você tá? Que isso Renatinha? A primeira coisa que o cara fala no programa é isso. Tá de noite né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Ah, eu vou só rir. Você é fã de Água Viva? Ô mano, tipo assim, eu já tomo um choque. De Água Viva? Água Viva não queima. Ah, você já tomou um choque de Água Viva? Tive que mijar em mim mesmo. Como que foi isso? Não, na praia? Eu na praia lá achando que eu tava Bangu. Beleza né pai? De repente só um ZU! É tipo um Taser, tipo a d'água. Aí eu sei lá, criança inocente porra, minha perna paralisou fi. Falei que porra é essa meu fi, que que tem dentro da água aqui, que não sei o que que é. Aí eu saí lá e veio o Salva Vida, essa é Água Viva. Falei, nossa senhora, na hora eu já pensei no Bob Esponja. Falei, cadê a rede? Aí ele, a solução é você mijar no cê mesmo. Aí eu falei, ah foda-se, tá na merda, abro o dedo, cê. Ó o Miki, ó o Miki, ó o Miki. E qual o local do seu corpo, pegou o caralho? Eu tava gostosinho, pá. Ô você é lindo de... Bonito, vai. Do coração? Viado, qual que é a receita? Pô então cara, a receita é os produtos. Melhor que o produto do Zivone, tá ligado? Não entendi esse silêncio. O cara explicou, o dono ficou quieto. Ficou me encarando. Eu achei que você ia falar alguma coisa. Mas é que ele ia falar, aham, e aí? Eu quero saber o que que vai no produto, qual que é a receita mesmo do bagulho. Ah, mas eu não posso revelar, né mano, os segredos, entendeu? Mas você não pode dar umas dicas? A dica, é só você acessar lá mano, meu site, tá ligado? Tem lá no site lá. Qual que é o teu site? Rogério, em piroca de tamanduá, velho. Calma, mentira. E a minha mãe tem umas tetas desse tamanho assim, parece uma vaca essa leiteira. Sabe aquelas vacas que cê sabe, aqueles desenham. Minha mãe tem umas pias, os peitos da minha mãe, cê sabe abaixo do chão. Tá porra. É a pena da minha mãe do caralho. Eu mamei até os quatro anos e meio. Acabou. Mamava em pé. Não, eu mamava em pé, é verdade. O quê? Eu mamava em pé. Eu sou o único filho que nasci de parteira. Eu não fui no hospital igual os meus outros irmãos, eu nasci de parteira. E eu mamei até os quatro anos. Eu mamava de pé, é verdade. Caralho, eu chupava os tetas das mamílias da minha mãe e vinha até pra fazer bexiga. E voltava. Acho que é por causa disso que o meu pai largou de minha mãe. Porque eu nasci de parteira e chupava os peitos dela, né? Meu pai deve ter ficado puto comigo. Aí, cara. E a minha mãe, leite, leite, leite. Pra moça, de madrugada, leite. Ela queria leite com café e a moça não entendia. Aí ela tirou a camisa, tirou o quê? Pegou os peitos e falou, eu quero leite, caralho. Puta que pariu. A moça entendeu. Entendeu. E deu leite pra ela. Minha mãe é fodida, velho. Do caralho. Do caralho. Não, e ela tirou o sutil do peito da minha mãe. Eu quero... Não sei, filha. É verdade. Você viu isso? É verdade. Não, ela não viu, mas a minha mãe contou. Eu, eu, eu. Olha lá. Ele viu. Nossa. A minha mãe pegou os peitos e falou, é leite, eu quero... Minha mãe, aí tem muita coisa do programa que eu remito a minha mãe. Meu Deus, mano. Pô, já ia no Galo de Ouro, já fechava a zona pra caralho com 16 anos. Tinha um Passat TL do caralho azul. Caralho, mano. Pô, Passat, puta vida. Por isso que eu gosto de carro antigo. Tinha um Passat monstruoso, fera, azul. Gastou um dinheiro, então, nessa época. Pô, a coisa mais gostosa do mundo é gastar dinheiro, quando você é seu, né? É. Fiz um monte de merda, mas aí foi indo, foi indo, foi indo e eu cheguei nessa merda hoje aqui. Tô aqui, não pode par. Ele deu uma resumida de alguns anos aí. Eu dei uma... Não foi? Foi. Foi uma boa resumida. Eu dei uma resumida assim pra não ter tempo. Deu primeiro jogo até o pó de pá. Que merda que foi, não foi? Verdade? Foi foda, não foi? Foi boa história. Foi uma boa história. Essa foi a história do Neto. Tem que botar no livro aí, pô, essa história. Tá no caralho, velho. Os sinais, o que significa... É, eu consegui ler. É. Consegui ler. Pesado. Tem várias paradas, tá ligado? Eu não estudo muito. Mas, meu Deus, não fazia isso. Mais o necessário. Não, isso aí... Eu tenho incapacidade de fazer isso. Aqui é um B também. Isso aqui, ó. Se eu chegar na quebrada e fazer isso aqui, se foder. O cara vai falar, ahn... Não, se eu chegar no meio dos meus amigos lá da roça e fazer isso aqui, o cara vai falar, ahn... Quer soltar a berdoega, né? O que que se quer? É, mano. Berdoega. O butuinho, os caras vão falar assim comigo, ó. Se eu chegar lá e me fazer isso aqui, isso aqui, fio o dedo no cu e cheiro. É, mano, bote o cara, mano. O cara tá bichado, o cara vai falar assim, ó. O cara vai falar assim, tá doido, né, desgraçado? Tá viajando, né? Tá infandendo o cu, tá cheirando. É, mano, bote fé. Aí eu falo, slep. Slep! Slep! O cara vai falar, que desgraçado! Sai daqui, ó, desgraçado! Vai pra lá, maluco! Mano, é mix tape da label aí. Eu e o Danzo... Ih, tá rindo do quê? O jeito que você fala é engraçado. Não, mas aí. Eu e o Danzo... Pra mim tá maravilhoso isso. Chegando o Fala. Mas vai te incluir também, pra você entrar aqui na trupe, calma. Não, tô demais aqui, ó. Eu gosto de assistir. Eu tô começando a derreter, velho. Mas, pô, eu e o Dan... Eu e o Danzo... Ô, parece que tem um cara aqui me empurrando, ó. Desce. Pera aí, viado. Sai daqui, porra. É o Spooky House. Cidoca. Você fumou um beck no Mineirão, né? Fumei, mano. No banco de reserva, velho. Sério? Ainda deixou uma ponta lá pro treinador ver lá e falar... Credo! Quem é o jogador maconheiro aqui? Alguém deve ter tomado um Spooky. Ô, imagina, viado. O treinador vendo um beck no bagulho. Era nóis. Aí o segurança, vai embora, vai embora. Falei, eu não, eu tô com o Jongas. Dá licença, só. Aí o Jongas já... É, ué, é nóis mesmo. Joga a mano em Minas Gerais, né, mano? Tem condição não, velho. E se fosse pra você ser um vilão, quem você seria? Um vilão que já existe. Porra! Aquele do Harry Potter. O Voldemort. Porra, aquele sem nariz. Não, 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 porra. Aquele lá que eles acham que ele é um vilão. Só que no final ele é mil grau. Doutor Snape? Ele mesmo. Mas então, mas aí ele não é vilão. Ah, tá, você quer só um vilão, vilão, vilão. É, o maldito. O maldito? Deixa eu pensar, um vilão maldito? Caralho, mano. O Venom é um vilão maldito, não é? É, o Venom é Zika. Ele é filho da puta. Ah, mas eu não quero ele não, deixa eu pensar em outro. Ah, mano, acho que eu vou ficar com o Venom mesmo. Deixa eu falar. Putz, mano, como que eu posso explicar isso? Porque... Segura na mão de Deus. Mas vai, continua aqui. Mano, eu não sei se eu vou te responder o que você tá querendo me dizer. Mas vamos lá. É, não entendi porra nenhuma. Não, mas moletom assim, cueca é foda. Não, e aqueles caras que gravam Tik Tok com short e jogam a bola, sei cueca. Sorrível isso, sério, inadmissível. Piroca batendo no nosso queijo, assim, as vezes assistindo. No meu queixo não bateu ainda. Ó, manja muito? Tipo, você... Você só manja rola? É. O tempo inteiro. Eu manjei a sua, assim que eu cheguei. Sério? O que que você achou? Achei. Tudo bom? Achei que tá escondido. Ah, eu achei suculento, assim, legal. Ah, obrigado. Ô, cara querendo opinião. O que que você achou? A minha rola tem que ser aprovada nesse momento. Ah, porque eu fiquei curioso, porque... Eu também tô bem curiosa. Olha. Primeiro vez que eu te vejo sem graça. Primeira vez. Ele tá vermelho, você tá vendo isso? Eu tô, tô vermelhinho. Então, mas, tipo, será que? Eu posso ser a dona das pirocas do pó de pá também. Só depende de você. Olha, ela é direta, mano. E ela olha na bola do olho, assim, ó. Eu posso ser dona das pirocas do pó de pá. O que que você tem pra falar nesse momento? É só, tipo, tá bom. A minha piroca é sua, fica à vontade. Ai, obrigada, Brasil. Acabo de ganhar uma piroca no pó de pá. Vale a piroca. É uma piroca boa, eu acho. Que bom, né? Ela é uma... Parece uma lata... De Red Bull, de 14 reais. Caralho, moleque. Subiu o voucher, hein? Acabou de ganhar todos os meus seguidores. Pulou todo mundo pra você, nesse momento. Boa! Joel! Boa!